Com poder e glória e total vitória, Cristo sobre as nuvens breve voltará. Oh, que grande dia! Oh, que alegria! Para os fiéis o pranto fim dará. Cristo voltará, Cristo voltará, e a sua igreja arrebatará, e então o céu a coroará, com a glória eterna que ele lhes dará. Eis que se apressa a fiel promessa, do Senhor Jesus que breve há de voltar. Quero neste dia, cheio de alegria, juntamente a salvos, Cristo encontrar. Cristo voltará, Cristo voltará, e a sua igreja arrebatará, e então o céu a coroará, com a glória eterna que ele lhes dará. Sempre vigiando, contra o mal lutando, vamos aguardar a volta do Senhor. O que for achado, ser lindo ao pecado, não terá lugar nas bodas de amor. Cristo voltará, Cristo voltará, Cristo voltará, e a sua igreja arrebatará, e então o céu a coroará, com a glória eterna que ele lhes dará. Cristo voltará, Cristo voltará, e a sua igreja arrebatará, e a sua igreja arrebatará.